Essas amizades erradas Joga Brasil, é uma pingaiada da porra Gritaria moda boa, desse jeito mais enverga É uma competição de pinga, tá largada Vira, vira, nós enverga, mas não quebra Se não for da trabalho, nós nem sai Nós toqueia, toqueia e não cai É uma pingaiada da porra Gritaria moda boa, desse jeito mais enverga É uma competição de pinga, tá largada Vira, vira, nós enverga, mas não quebra Se não for da trabalho, nós nem sai Nós toqueia, toqueia, toqueia e não cai E pra ajudar a gente nessa competição de pinga Chega pra cá, eu leio de preto Se não for pra ficar bom, não vai, hein A minha mesa tem um correndo do agiota Nego curtindo e outro na fossa Mistura de solteiro, largada e iludido Se é pra beber, nós arruma motivo É uma pingaiada da porra Gritaria moda boa, desse jeito mais enverga É uma competição de pinga, tá largada Vira, vira, nós enverga, mas não quebra Se não for da trabalho, nós nem sai Nós toqueia, toqueia e não cai É uma pingaiada da porra Gritaria moda boa, desse jeito mais enverga É uma competição de pinga, tá largada Vira, vira, nós enverga, mas não quebra Se não for da trabalho, nós nem sai Nós toqueia, toqueia e não cai É uma pingaiada da porra Gritaria moda boa, desse jeito mais enverga É uma competição de pinga, tá largada Vira, vira, tá de vega, mas não quebra Se não for da trabalho, nós nem sai Nós toqueia, toqueia, toqueia e não cai É uma competição de pinga É uma competição de pinga Aqui nós toqueia e não cai Ai, rapaz Meu nome é surpreender Parabéns, viu? Muito sucesso, obrigado pelo convite Sucesso! Que isso, irmãos É uma honra ter vocês aqui Parabéns pelo DVD de vocês Parabéns pelo DVD de vocês